Música Caindo o Lohan pelo lado direito, perdeu a bola, pode pintar contra-ataque da equipe do Desportivo Brasil Rodrigo Andrade, dominou, fez a fita, pode pintar o segundo GOOOOOOOL Do Desportivo Brasil Rodrigo Andrade Dá o replay, fez o passe de esquerda, Rodrigo Andrade com o piquinho da chuteira, dominou, cortou, trouxe pra dentro e bateu o rasteiro Desportivo Brasil 2, Rodrigo Andrade, apertou o play, deu o react, gravou seu nome no jogo Música 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 Na bola, 36 minutos desse primeiro tempo, correu o Rodrigo, bateu o gol GOOOOOOOL Do Desportivo Brasil Rodrigo Andrade, camisa número 10, aos 36 minutos Música Dota Esportivo Gabriel Almeida Rodrigo, olha o que ele faz com a bola né Camisa 10 da equipe do Desportivo, bom jogador esse Rodrigo hein Douglas Música Música Vem descendo a equipe do Desportivo Música 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 Rodrigo Rodrigo Música 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 Acelera por ali, o Rodrigo, o passe pelo lado esquerdo, o Renan, vem o rasteiro, vai sobrar, Ayrton Rodrigo, tiro de perna e direita, pessoal aqui no nosso Música 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 Do lado esquerdo vai aparecendo o Chaparral, vai trabalhando com o Rodrigo, armou pra perna direita, bateu O Brasil roubou a bola e vem pro contra-ataque, olha o Rodrigo, que bola do Rodrigo pelo lado esquerdo Saiu, despachou o Rodrigo Andrade Viveiro agora no contra-ataque, vai tentar ligação direta, tentou a fatiada Boa bola, Rodrigo Andrade, que lindo, tapa do Rodrigo Andrade, pode ser Música 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 Tentou sair jogando, quem tá lá? Quem tá lá? Rodrigo Andrade da equipe do Desportivo Brasil Quis cobrar a falta rapidamente Deu um atrapalhado Tentando a fuga pro campo de ataque Já abriu, para o Rodrigo Andrade Dominou, fez o passe a meia Vai pro balanço, Nicola Tentou outra canetinha, deu certo Encarou, trouxe por dentro, chegou a cobertura Ligou da virada Saiu jogando errado, dominou O Rodrigo Andrade fez a finta Vai segurar a bola no campo de defesa Mas um pouco meio perigoso Agora sobrou um pé ali do jogador O jogador conseguiu fazer o passe pelo meio Aí vai gastar a bola, vai parar, pensar Que é o Rodrigo Andrade Gira pra um lado, pro outro Não tem baixo Aí bateu na zaga do Desportivo Dominou Ninguém avisou que tinha ladrão Mas é o Rodrigo Andrade Tem habilidade Girou pra um lado, pro outro Prende a bola Vamos ver essa jogada de ensaiada por aqui Rodrigo Andrade Um toque lindo por cima Observa, a bola é venenosa Passou por todo mundo Bem na partida Rodrigo Andrade Olha o jogo de novo Espera a ultrapassagem de alguém Volta pra ele É o Camisa 10 tentando buscar os espaços A abertura aqui na esquerda Primeira jogada Realmente de perigo Do Rio Preto Pelo lado direito E quase, quase Luiz, cruzamento No meio da grande área O toque Desce o Desportivo Brasil O toque no meio Falta no segundo tempo Primeiro não Manda pro Kaique Domina o Kaique Usa força física Rodrigo Andrade A abertura de bola pro Rodrigo Andrade Vamos ver No um contra um Rodrigo Andrade Que drible lindo Passou de novo Passe mais atrás Rodrigo Rodrigo tentou um passe por cima Boa bola Pela direita O toque pelo meio Chega Aí a recuperação Vem chegando o Rodrigo Perno à direita Abraço aos amigos Obrigado Torcedor do Luciano Sampaio Valeu Pelo carinho da audiência Olha o Desportivo Eita Pensei que ele ia tocar de calcanhar Fez a pinta Colocou pelo meio Olha o Rodrigo Andrade Tentou fazer um malabares com a bola ali Mas conseguiu a bola pelo campo de defesa Chamou a falta E a falta feio Tem preço Desportivo Que já cobrou a falta A bola tá rolando Rodrigo Andrade Tentou fazer um malabares com o Rodrigo Andrade E o Roque Tentou estar quesized E a falta que vai tocar na sala Recuperou Rodrigo Andrade. Olha o Desportivo Brasil. Vai passar para vocês alguns jogos, alguns resultados momentâneos. Aí, Rodrigo Andrade. Quando tem um passe desse aí entre linhas do zagueiro, do volante, que já começa o jogo. Dizem que o diabo não é malvado, porque ele é diabo, né? Porque ele tem experiência, ele é feio.